Se tem uma coisa que eu gosto muito, são o visual de alguns chefes dentro do jogo Souls. E assim, os caras ali, né, o Miyazaki, eles fazem um trabalho de uma verdadeira obra de arte quando eles querem colocar um chefe bizarro ou com um design muito peculiar. E nesse vídeo aqui, eu quero falar pra vocês dos chefes que eu acho mais bizarro de cada jogo Souls. Aí, eu vou pegar o que eu acho mais de cada um, então a gente vai passar desde o Demons até o lançamento aqui do Elder Egg. E então, antes de mais nada, deixe aquele seu likezão, se inscreva aqui no canal e vem comigo pro vídeo. Então, vamos começar com ele, Demon Souls. Demon Souls tem alguns chefes que tem um visual um tanto peculiar. Principalmente, talvez, ali o primeiro demônio que a gente encontra, que a gente morre automaticamente pra ele. Mas, eu acho que o chefe mais grotesco visualmente pra mim é ele, o Adjudicator. Pois é, é um bicho ali, bizonho, com pássaro no lugar da cabeça. Com bichos todo ali, né, gigantão ali, bizonho, grotescão. Com aquela língua enorme dele, ui, que vai e pega você ali nas alturas. É um boss que tem um design muito louco. E ele ainda causa um pouquinho mais de medo, talvez. Porque ele fica numa arena ali muito claustrofóbica. Então, você fica com aquela tensão quando você tá lutando um pouco com ele. Mesmo estando lá de cima, ele podendo ali te acertar e tal. É um boss que eu curto muito visual, né, o Adjudicator. Ele tem uma OST que é muito legal. A boss face dele é bem ok, né, mas, em quesito visual e até OST, eu acho esse boss aqui bem interessante. E eu acho que, pra mim, ele consegue ser o boss mais bizarro que a gente tem dentro do Demon's Souls. Ainda mais bizarro que os chefes lá da outra Arkstone, né, que é a Arkstone lá dos Pântanos Venenosos. Que tem muita criatura bizonha, eu acho que esse aqui ainda consegue ganhar. Indo pro Dark Souls 1, bem, a gente tem umas bizarrices que acontecem ali no jogo. Mas eu acho que, cara, pensa em visual bizarro, em bicho bizarro. Eu acho que não tem outro além do Gap Dragon pra liderar isso aqui. A gente tem uns bosses interessantes, bizarros, feiosos ali. Mas o Gap Dragon, mano, é um quesito de design que eu acho fenomenal. Principalmente da forma como ele é apresentado pro jogador. Você chega no esgotinho, sai um jacarezinho e você fala Ih, fofinho, jacarezinho, vou descer o sarrafo em você. E aí você vai vendo aquele jacaré se revelando, na verdade, aquilo era só um pedaço dele. E, na verdade, ele é um dragão. Onde a barriga dele foi substituída por uma boca gigante ali. E ele ainda dá aquele vomitation em você. Isso é maravilhoso, né? Então é um boss que ele é feito pra ser grotesco. Desde a sua concepção de ser um boss ali com a barriga aberta. Dá aquela entender a um negócio que ele tá deteriorando ali. É muito bizarro, eu acho muito legal. Eu acho que é um dos bosses mais marcantes. Tipo, a boss fight dele é muito ok, né? A gente nunca lembra muito da boss fight do Gap Dragon, nada do tipo. Mas a gente lembra do impacto da cutscene dele, né? Que eu acho muito legal. Então, pra mim, eu acho que é um boss mais grotesco. Indo pra linha do Dark Souls 2. Bem, Dark Souls 2, ele tem uns bosses meio esquisitinhos. Eu acho, tipo, o Demon of Song é um visual bizonho, né? Mas nada chama atenção ali. Mas eu acho que o mais bizarro do Dark Souls 2 seria mesmo o The Rotten, né? O apodrecido, que justamente faz uso a seu nome. É um bicho cheio de corpíteos ali, né? Ainda pode arrancar pedacinhos dele ali, né? Ele é um bicho bem bizarro. Só que ele não chega a ser aquele bicho que, nossa, que impacto de bizarro. Ele é bizarro porque, como ele é feito, né? Ele é basicamente um amontoado de restos ali, de personinhas. Então, ele por si só é muito esquisito, né? E automaticamente já deixa aquela visão pro jogador meio assim, nossa, que negócio feio, né? Mas também é um daquele que tem aquela discrepância, né? Ele é feio, mas ele não é tão difícil assim de você enfrentar. O outro que eu acho bizarro, mas eu acho que o The Rotten é pior ainda, é o próprio Jabba The Hutt lá, né? Que eu acho que ele é bem bizonho também e tal. Ele tem uma mitra também, tem um visual meio esquisito. Mas eu acho que o The Rotten, ele pra mim lidera aí nesse quesito esquisitice no Dark Souls 2, na minha opinião. Indo pro Bloodborne, cara, Bloodborne eu acho que é onde não falta muitos chefes bizarros ou chefes impactantes nas suas cutscenes. É até um pouco difícil escolher, porque o próprio quesito dele é esse, né? É você ter chefes bizarros, você ter aqueles chefes que você... A concepção dele é pra você não entender o que ele é direito em muitos casos. E isso cria muitas aberrações. Mas eu fiquei em dúvida, por exemplo, do One Reborn, que ele tem uma vibe ali, um tanto próprio ali, do Dark Souls 2, né? Que são vários, claro, decórios, caindo assim. É bem legal. Mas, cara, eu acho que o mais impactante no geral, no quesito bizarrice, é o Orphan de Coz, mano. Pô, mano, o que mais tem de bizarro de você ter um adulto saindo ali como se tivesse acabado de nascer um recém-nascido que te ataca com uma placenta, né? E é extremamente frenético. E ainda, ele tem um chorinho antes da boss fight, mano. Então, assim, esse aqui é o combo da esquisitice. E não só durante as cutscenes, né? Na boss fight, ele grita, ele dá um grito muito assustador, assim. Ele é um boss no conceito muito estranho, muito bizarro e dá medo até, né? Talvez um pouco de medo pela dificuldade dele. Mas ele é um boss bem ali, maluco, esquisito demais. A concepção dele, dele ser uma criatura que acabou de nascer, só que, literalmente acabou de nascer, só que ele já é adulto. É algo que é muito esquisito, muito impactante ali, né? Eu acho muito louco os caras, né? Vamos fazer um boss que é um adulto que acabou de nascer. Vamos, vambora. Maravilhoso. E é isso aí que surgem os negócios. Dark Souls 3. Dark Souls 3, cara, foi mais difícil escolher o Dark Souls 3 pelo fato de que a gente não tem, literalmente, aqueles bosses com impacto visual tão grande, assim. Né? Um negócio que você fala, nossa, que grotesco e tal, que negócio bizarro. Nem o Aldrich, que ele é meio feito pra ser assim, talvez. Ele não chega a ser algo tão bizarro, assim, na minha opinião. Eu acho que no quesito bizarro, bizarro, seria o Oceiros, né? Porque o Oceiros, ele tá carregando meio que um criança ali, né? Mas não tem nada, tem várias teorias sobre ele, que inclusive era pra ter ali, só que eles tiraram por causa de restrição de idade do jogo e tal. Mas a gente consegue ouvir o choro do bebê ali, e ele com o bebê, enfim. É bem bizarro, né? O que acontece aqui com esse boss, com essa luta. O conceito todo do Oceiros, ele tem um visual meio esquisitaço ali. Então eu acho que ele é o boss que eu chamaria de mais bizarro aí dentro dos jogos do Dark Souls, dentro dos bosses do Dark Souls 3. Eu acho que ele consegue aí um bom lugarzinho nessa colocação aí, tá? Indo pro Sekiro. O Sekiro, ele também tem uns bosses legais, assim, né? Mas de bizarro, bizarro, que eu chamaria mesmo. Eu acho que é meio, pra mim, fácil escolher, talvez, seria o Guardian Ape, né? O macacão lá, porque a gente tem um macaco que, né? A princípio não é nada demais, mas depois ele volta, né? Com ali a cabeçola, né? Segurando ali a espadinha na outra pra ir pra cima de você. Primeiro que isso aqui é uma surpresa pra muitos, né? Você não tá esperando isso, e o jogo meio que trola o jogador. E segundo que você tem ele nessa versão assustadora, né? Que ele vira de um boss que não é tão assustador, embora você vai apanhar um pouquinho pra ele. Ele solta, pum, você lá, né? Pra um negócio totalmente bizarro. Nossa, mano, cara, pegou uma espada e a cabeçorra ali, né? Então, é muito louco, cara. Eu gosto muito desse boss, inclusive. Eu acho muito louco o design dele, no total. Eu acho que ele encaixa aqui, né? Porque a gente tá falando, basicamente, de designs grotescos. Então, eu acho que ele encaixa aqui bastante como chefe mais bizarrão lá do Sekiro pra gente, né? E por último, vamos para o Elden Ring, né, cara? Elden Ring tem bosses muito legais, bizarros. Bosses de dungeons bizarros. É muito chefe nesse jogo, inclusive, né? Mas vamos lá, vamos pegar na linha dos chefes principais do game, né? Da linha principal ali, os chefes mais únicos do game e não os chefes mais normais. Bem, assim, tem o Godric. Pra mim, o Godric, ele é bem bizarro, né? Ele é um enxertado, ele tem... Ainda mais se você manjar um pouquinho da história, você vai ver que ele colocou vários braços, pernas ali, de outros maculados que passaram por ali. É bem grotesco e tal. Mas tem um que, pra mim, eu acho que é mais impactante no quesito, um visual bonito ao mesmo tempo bizarro. É o Astell, mano. Cara, o Astell, mano, a boss fight desse negócio, mano, é muito louco, né? Ele vai soltando os meteoros, ele some. É um negócio coloridão, assim. É tipo você pegar aquele James Webb lá e olhar, né? E você fala, nossa, que legal. O Miyazaki pegou, olhou e falou, nossa, vou colocar de fundo. Tudo bem que não existia o James Webb, né? Mas, enfim, pegou o Hubble lá e colocou lá. Falou, opa, vamos fazer de fundo dessa boss fight. E, ao mesmo tempo, adiciona um bicho que tem uma cabeça de caveira, uma presa gigante, uns negócios coloridos, nada a ver. E ali, ele se teleporta, joga cometa e você, Astell, Miyazaki approves. E é isso aí que surgiu. E eu acho maravilhoso, cara. Eu amo o visual desse boss. Eu acho ele incrível demais. É muito legal. E na DLC, né? Eu espero que a gente tenha mais bosses nesse aspecto cosmológico. Que eu acho muito legal. Muito da hora. Então, nós temos esse boss maravilhoso aí pra gente. E eu acho que ele é o mais bizarro. Lembrando, essa lista aqui é minha opinião, meus queridos. Tem chefes aí que eu sei que vocês acham que podem achar. Ah, esse aqui é pior, aquele ali é pior no quesito de design bizarro e tal. Então, deixa aqui nos comentários pra eu poder saber. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um pô, até a próxima. Tchau, tchau.